O programa Antonieta de Barros foi criado há 13 anos por lei estadual. A iniciativa partiu do Fórum de Mulheres Negras de Florianópolis. Desde então, mais de 300 jovens em condições de vulnerabilidade social já passaram pela Assembleia Legislativa para a realização de estágio. O objetivo é oferecer qualificação profissional para quem tem renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos e meio. Desde que o estagiário permaneça no sistema formal de ensino. Nesta reunião, a coordenação do PAB recebeu representantes de várias entidades da sociedade civil parceiras do programa. São essas pessoas que estimulam a inscrição de jovens aptos a fazer o estágio. De suma importância o programa para esses adolescentes, para suas famílias, para toda a comunidade de Florianópolis, porque ele dá visibilidade a uma questão que precisa ser discutida e aprofundada, que é conseguir incluir esses adolescentes. O que representa para os jovens é a inserção no mercado de trabalho, as oportunidades que eles acabam conquistando, e essa relação que a gente cria com a Assembleia Legislativa, que a gente acaba tendo uma relação um pouco fria, um olhar um pouco distante. E quando a gente vê que os jovens da comunidade podem entrar aqui através de um projeto voltado para eles, a gente acaba também se apropriando um pouco mais das instituições, que a gente mantém as instituições públicas. O objetivo da reunião foi apresentar o andamento do processo de seleção do PAB. Este ano, 204 jovens se inscreveram para preencher 20 vagas, metade do total. As outras 20 só ficarão em aberto no ano que vem. As inscrições foram realizadas no início de março, e até agora os candidatos passaram por entrevistas individuais com assistentes sociais e já entraram na fase de dinâmicas de grupo. Falta pouco mais de um mês para que a seleção seja concluída. A partir de agora, nós estamos iniciando a dinâmica de grupo, onde eles são avaliados pelas psicólogas e pelas assistentes sociais. Logo após, eles iniciarão uma formação administrativa para serem preparados para iniciar os trabalhos nos setores administrativos da Alesc.